Quando as coisas não saem da forma como a gente planejou, temos a tendência a ficarmos tristes, tentarmos em depressão ou ficarmos com raiva e desistir do que a gente vinha fazendo. Só que a gente precisa elevar o grau de consciência e entender que quando as coisas saem errado, na verdade, não saem errado. Aquilo ali é um demonstrativo de qual caminho você deve seguir para você obter o sucesso. E você deve perseverar com fé, esperança e amor e prestando muita atenção nos resultados, no feedback, para que você possa aprender e aprimorar o que você vem fazendo para obter o resultado que você vem obtendo. Entenda, pessoal, como eu venho falando nos vídeos anteriores, que o resultado na sua vida, da prosperidade, ele é o reflexo da elevação da sua consciência. Quanto melhor é o estado da pessoa, maiores serão os resultados. Então, assim, com a sequência de vídeos que você vem aprendendo aqui, o que eu venho ensinando, e eu estou fazendo isso aos poucos para você, é elevar a consciência. Eu mesmo comecei esse processo de elevação de consciência em 2009. Estou gravando essa série de vídeos aqui, com amor no coração, para poder ajudar vocês a poder chegar, a poder mostrar aquilo que eu tive que observar sozinho. A elevação da consciência tem a ver também com autocontrole. Se há de conviver comigo, por exemplo, se uma pessoa nos xinga ou fala alguma coisa que é contrária à forma como a gente pensa, se a gente ficar, sentir aquela raiva e na mesma hora quiser contrapor, naquele momento você já não é mais dono de si, você é escravo. Como assim, Tiago, escravo? Sim, escravo. Primeiro, que você deu o direito àquela pessoa atirar do seu estado de paz. E segundo, que aquilo, aquela emoção, ela veio e tomou conta de você e você não conseguiu se conter. Então, você é escravo, tanto de estímulos externos, tanto de estímulos internos. A pessoa, quando tem um estado de elevação de consciência, ela tem total controle sobre as suas emoções. Então, não é que ela não vai ter nenhuma atitude perante as situações da vida. É que a forma como ela vai responder as situações que precisam de uma postura sua vai ser sem emoção. Vai ser, aliás, não é nem exatamente sem emoção, que essa palavra, essa frase realmente não, ainda não retrata exatamente o que eu quero dizer. Mas você vai agir totalmente no controle. Então, se por acaso você vem tentando, se esforçando e tal, e, entre aspas, vem dando tudo errado e tal, e logo vem aquelas emoções de raiva e tal, mostra que você não tem controle. E aquela situação, aquela situação está te preparando, na verdade, para quando você chegar lá na frente e você obter o dinheiro que você tanto quer, você estar preparado. Porque antes de você chegar até lá, você passou por esse processo aqui antes e aprendeu, começou a formar estrutura. Olha, quanto maior a árvore, mais fundo a raiz tem que penetrar para dar estrutura. Então, tipo, você deveria, já aprendendo com esse vídeo a partir de hoje, enxergar com bons olhos as adversidades, porque os seus problemas são os seus maiores amigos. É ele que te empurra para frente. E pense, não foque no dinheiro. O dinheiro em si, ele tem que ser a consequência, o resultado do trabalho. Foque na elevação da consciência. Foque em você tornar uma pessoa melhor. Você precisa evoluir, você precisa se aperfeiçoar. E nos momentos, no nosso atual período, na nossa frequência que vem vibrando agora, há uma necessidade muito rápida das pessoas elevarem a sua consciência. Bem diferente de outros momentos. Agora, esse momento, já passou da hora das pessoas começarem esse trabalho de elevação da consciência. É por isso que esse trabalho aqui tem esse foco. E também, sim, você utilizar as ferramentas, utilizar o recurso que Deus lhe deu, para você poder cocriar a sua realidade através da conexão direta com a energia divina, com o Criador. Espero que você tenha atendido. Gratidão. Gratidão. Gratidão.